Os cuidados com a saúde também são necessários na hora de viajar. Isso porque alguns viajantes muitas vezes se esquecem que na entrada e saída de alguns lugares e regiões de dentro e fora do país, a vacinação é muito importante para prevenir vários tipos de doenças. Mas quem vai dizer melhor sobre isso para a gente é a Dinorá dos Santos aqui da Vigilância. Dinorá, por que é tão importante vacinar na hora de viajar? Isso, em relação à vacina da febre amarela. Tem alguns países que exigem que você tenha a vacina da febre amarela. Para isso, você tem que fazer uma emissão de uma carteirinha comprovando que foi feita essa vacina para poder estar viajando. Mas quais são os principais motivos que seja necessária a vacina? É pelo risco de contaminação mesmo pelo vírus da febre amarela. Agora, a vacina da febre amarela, ela faz parte do calendário vacinal. Você não precisa só tomar a hora que você vai viajar para outro país. Então, faz parte do calendário de vacina do adulto. Qualquer momento, você pode ir lá na unidade de saúde, no horário de abertura, claro. Faz a vacina. E se você precisar viajar para outro país, você vem aqui na Vigilância Epidemiológica fazer essa certificação, internacionalização, no caso, da carteirinha de vacina de febre amarela. E quem deve prioritariamente vacinar? Isso, as pessoas que vão viajar para outro país têm que fazer a internacionalização da carteirinha. Agora, outras pessoas que não vão viajar, é só ir tomar a vacina mesmo, porque faz parte agora do calendário do adulto. Tá certo, Dinura. Obrigada pelas informações. Então, está aí o recado. É muito importante sempre estar atento à vacina. É importante a vacinação, principalmente para quem vai viajar. Vanessa Ferreira, de Rio Claro.